Afro Hair Institute, por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill Grazibolos Hum! Uma explosão de sabor Faça já sua encomenda Link na Bill E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Laranja do Metrô, desta vez a atualização da Estação Santa Marina. A atualização da Estação Santa Marina da linha 6 Laranja do Metrô inclui a instalação de uma passarela de acesso. A passarela é parte das obras de construção da estação, que está em andamento. A profundidade da estação é de 28 metros e utiliza a metodologia de escavação VCA. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Estação Santa Marina Ponto de acesso Avenida Santa Marina 1179 Acesso 1 Avenida Santa Marina 1158 Acesso 2 Praça Doutor Pedro Coraza 613 Acesso 3 Avenida Marquês de São Vicente 3065 Em construção A passarela de acesso está sendo construída para conectar a estação à Avenida Santa Marina, Praça Doutor Pedro Coraza e Avenida Marquês de São Vicente. Além disso, a estação está localizada próxima a importantes pontos de interesse, como a Academia de Futebol Palmeiras, o Centro de Treinamento São Paulo FC, Barra Funda, a TV Cultura e a Universidade Paulista Unip. As obras da estação Santa Marina estão em construção e incluem a instalação da passarela de acesso, que é parte do projeto de reduzir o tempo de viagem entre os pontos da cidade. A linha 6, laranja de metrô é projetada para reduzir o tempo de viagem de cerca de 1 hora e 30 minutos para apenas 23 minutos, transportando cerca de 633 mil passageiros por dia. As obras da estação Santa Marina, que faz parte da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, estão avançando significativamente. Em junho de 2024, a estação está entre as mais adiantadas da linha, com cerca de 62,13% das obras concluídas. Recentemente a estação começou a receber sua cobertura metálica, um marco importante na construção. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Além disso, os materiais para a construção da passarela que conectará a estação com a Faculdade Unip já estão no local. A estação Santa Marina também é um ponto crítico para a operação da tuneladora Maria Leopoldina, que será responsável pela escavação do trecho sul da linha. Esta escavação deverá ser retomada até o final de agosto de 2024. 2024. A linha 6, laranja é uma das maiores obras de infraestrutura em andamento na América Latina, com previsão de conclusão total em 2027. Quando finalizada, ela conectará a região da Brasilândia à estação São Joaquim, no centro da cidade, reduzindo significativamente o tempo de viagem para os passageiros. As obras do VSE Ventilação e Saída de Emergência, Sara de Souza, parte integrante da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, continuam progredindo, embora alguns desafios tenham sido enfrentados. Em junho de 2024, o projeto está bem avançado, com os tatuzões, máquinas de perfuração, tendo alcançado áreas próximas ao VSE Sara de Souza, um marco importante para o avanço da construção. O VSE Sara de Souza, junto com outros postos de ventilação e saídas de emergência, desempenha um papel crucial na segurança e na operacionalidade da linha. Esses elementos são essenciais para garantir a ventilação adequada dos túneis e fornecer rotas de escape em caso de emergência. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Além disso, a evolução das obras no VSE Sara de Souza está alinhada com o progresso geral da linha 6, laranja, que já tem algumas estações, como a Santa Marina, avançadas consideravelmente. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Vamos lá! E aí 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 E aí